A imprensa negra tem esse papel de colocar a população negra num protagonismo positivo nas mais variadas áreas do conhecimento humano. Essa questão envolvendo a imprensa e os negros no Brasil, ela já vem de muito tempo. Historiadores registram que o jornal Omulato, o Homem de Cor, fundado no Rio de Janeiro em 1833, inaugura o que hoje nós conhecemos como a imprensa negra. Essa divisão do jornal é para atender essa divisão da sociedade, que é uma divisão que indica a própria pluralidade da sociedade. Então, por que não ter veículos voltados para pessoas negras que não se enxergam, não se lêem, não se veem em outros lugares? Que nicho é esse que é 54% da população brasileira? Eu fico me questionando. Deveria ser um dos maiores interesses de qualquer veículo de comunicação. Mas como pessoas negras foram historicamente marginalizadas ao longo da história, isso é visto como algo de nicho e que só vai interessar pessoas negras, qualquer tipo de conteúdo jornalístico e até de entretenimento, que não é verdade. Desde que foi criado o Homem de Cor, do Paula Brito, o Mulato, o Homem de Cor, que você vê que era imprensa negra, mas não eram só negros que liam. As pessoas que estavam interessadas em mudanças sociais latentes na sociedade também liam a imprensa negra. Então, é muito maior do que você falar que a imprensa negra é voltada só para o negro, é voltada para a sociedade ao todo, para a melhora da sociedade ao todo. E isso é um dos alicerces da imprensa, pelo menos deveria ser. Durante todo o período da escravização, na imprensa, na época, basicamente as pessoas negras, a população negra aparecia ou em anúncios de compra, venda, aluguel, fuga de escravizados, ou em editoriais que reproduziam teorias do racismo científico. Então, o que o Luiz Gama fazia ali nas páginas da imprensa? Ele promovia uma representação de forma, com o objetivo de mudar o imaginário social sobre a população negra. Ou seja, mostrar para as pessoas, especialmente leitores de jornal, que as pessoas negras também eram pessoas, também eram seres humanos. Então, ele empreende ali um projeto de restituição de humanidade da população negra. A imprensa negra tem esse papel de colocar a população negra num protagonismo positivo nas mais variadas áreas do conhecimento humano. Então, ela serve aí tanto de espelho, como também de material que constitui, constrói a identidade do sujeito negro no Brasil. Então, quando você fala, ah, esse tipo de imprensa divide, é justamente o contrário. Ela cria o ambiente mais integrativo possível, mais aglutinador possível. Ela é quase que uma imprensa que serve como uma educação não formal para a população não negra, né? Saber e entender um pouco da subjetividade dessa população, que é majoritariamente, constitui de forma majoritária o cúmputo geral da nossa população. Quando a gente pensa na construção desses veículos de mídia independente, né? Como uma alternativa a essa narrativa contra a de Mônica, né? Dos grandes veículos, é muito como espaços de resistência, como espaços em que a gente teve espaço durante muito tempo para falar das nossas dores, das nossas alegrias, da nossa experiência como pessoas negras, né? Que é um espaço que é muito recente em grandes conglomerados de comunicação e que não nos foi dado de forma gratuita, como a BNES, né? Que foi conquistado por meio de lutas históricas dos movimentos negros. O papel da imprensa negra oitocentista, e também a gente pode incluir a imprensa negra nas primeiras décadas do século XX, né? É um papel fundamental, um papel pioneiro, né? A figura do Francisco de Paula Brito, né? Que ele não é só o criador do primeiro jornal de imprensa negra do país. Ele é um empresário, ele é um empreendedor. Ele chega em um momento que as prensas, que todo o maquinário, toda a indústria necessária para se fazer o jornal, eram caríssimas as máquinas, dificílimas de serem trazidas para cá, dificílimas de serem operadas. Ele, com toda a sua genialidade, conseguiu ali de uma forma alternativa fazer isso. Nós vemos também no jornal dele que a preocupação, não só de você mostrar para uma parcela do público, para uma parcela dos brasileiros, a imoralidade da escravidão, a ilegalidade da escravidão e das causas dela na sociedade, das causas dela no negro, com todo esse paralelo existente entre os oitocentos de hoje e mostrando o que é que passa, o que é que sofre, o que desejam os moradores de comunidade. A necessidade de uma imprensa negra no Brasil, ela demonstra que a gente ainda vive numa sociedade que, infelizmente, ainda trata a população negra, não de maneira igualitária com relação à população branca. Dentro desses veículos independentes, nós temos lideranças negras, nós temos lideranças femininas, nós temos lideranças LGBTs, mas quando a gente pega os veículos majoritários, hegemônicos, nós temos hoje, conseguimos ligar a TV e ver repórteres negros, conseguimos ver apresentadoras negras, mas ainda somos minorias, quantitativa em cargos de chefia. Então, é muito importante a gente pensar também, não só em ter profissionais negros, mas quais cargos esses profissionais negros ocupam dentro dessas empresas. Porque um repórter, ou um estagiário, depois da lei de cotas, que foi sancionada em 2012, a gente tem muitos, a gente tem um número maior de negros entrando na universidade, então a gente tem mais estagiários. Mas essas funções, um repórter júnior e um estagiário, eles estão meio que no chão de fábrica. É claro que eles podem consistir, eles podem reivindicar alguma coisa, mas eles não têm poder efetivo para fazer mudanças, quanto um editor tem, quanto um diretor de redação tem. Então, a gente tem um ancestral que deixou muitas sementes para a gente, para a gente continuar nessa luta, muitas estratégias de luta, analisar, entender o caminho que o Luiz Gama fez na época dele, que inclusive era mais difícil do que a nossa. A função do jornalismo que está lá presente no nosso Código de Ética Brasileiro é justamente se opor a qualquer tipo de opressão e defender os direitos humanos. Então, isso não é ser ativista. Ou se isso é ser ativista, então a gente tem que assumir que ser jornalista é ser ativista. É ser ativista em pró dos direitos humanos, em pró da democracia. E aí E aí Amém.